Bom dia, mais um domingo de alegria, vamos sorrir e cantar em homenagem ao Silvio Santos. Hoje é 18 de agosto de 2024, domingo, indo encontrar o Ivan, vamos pegar a barca agora para atravessar para o Rio de Janeiro, no sentido Praia de Grumaria. Bom dia, amigo. Vamos para a Grumaria, bate-volta, acredito que uns 60 km de ida, mais 60 km de volta, 120 km. Beleza, então partiu. Bom dia. Bom dia, bom dia, irmão. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, irmão. Bom dia, bom dia. Bom dia, irmão. Bom dia. Entrando agora no túnel, aqui no Cafubá, Peratiringa, saí em Charitas. O Cafubá, na ×lice da의별, saí emolkoso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entrando agora no túnel São Francisco, saindo em Caraíra A CIDADE NO BRASIL Estamos na Amaral Peixoto agora, centro de Niterói Chegamos na barca Agora é atravessar a poça A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saímos da barca agora Estamos aqui na Praça 15 Hoje tem um evento de corrida aqui Bom dia 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 Chegamos na Praia de Botafogo Sinal Sinal fechou Já chegamos no Jardim Botânico Bom dia 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 Legal agora. Pedra da gávea. Pedra da gávea. Chegamos aqui no pepino. Bora! Bora! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, valeu, valeu, galera, bom dia, bom dia. Bike up, bike up. Bom dia, bom dia, bom dia. Bike up, valeu, 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 vale o barra mares e aí galera já no início do recreio já recrêi dos bandeirantes aqui final do recreio, Pontal agora a prainha e depois Guirumari o barra mares Tchau, tchau. 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 Valeu galera! Ihhh! Parque Natural Municipal de Grumari. Contornar, voltar para Niterói. Deixando o Grumari agora, partiu Niterói. Um subidinho aqui, leve. 11 graus de inclinação. 12. Agora que van está vindo lá. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está preso. Onde está? Onde está? Onde está? Aishops discretific住a. Onde está? Voltando já, aqui na Praia da Macumba, daqui mais uns uma hora e meia, e tá chegando em casa já. Saindo já do recreio, já entrando na Barra da Tijuca. Opa! E aí? 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 Em cima do Joá agora, voltando. 10h40. 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 11h40. 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 E aí? Vai Kup Vai Kup Vai Kup subindo aqui São Conrado a galera do bodyboard lá, ó, até as ondinhas vai aqui, valeu a gente vai lá, ó, até as ondinhas vai lá, ó, até as ondinhas voltando pelo Flamengo agora 115km rodado 11h20 aqui à direita é a Marina da Glória porta aberta, as duas portas abertas estação das barcas 11h36 bom dia, bom dia, rapazes vai deixar a bairro aqui? valeu, bota aqui bota aqui assim? valeu tem que deixar assim, um do lado do outro chegamos já em Niterói praia de São Francisco 130km total 5h 3 corridos de pedalada meio-dia e 40km já saímos em Cafubá, Piratininga e aí e aí e aí e aí e aí E aí galera chegando em casa 141 km 5 horas e meia pedalando Itaipu Gurumari, bate e volta, atravessamos de barca, deu tudo certo, voltamos exatamente uma hora da tarde, hora do almoço, valeu galera, até o próximo pedal E aí E aí E aí E aí